Você conhece o Kumaru? É a nossa baunilha brasileira. Essas são sementes de Kumaru. Você acha facilmente nas feiras de Manaus e saquinhos cheios de sementes de Kumaru. E as pessoas geralmente compram para fazer remédios, dão no ouvido, sinusite, mas também está sendo muito utilizada na culinária, tanto para receitas doces como salgadas, principalmente fora do Brasil, porque o Kumaru é a baunilha brasileira. Ela dá um aroma, um sabor especial aos pratos. E a gente agora vai ver como utilizar essas sementinhas na culinária. Para utilizar o Kumaru é muito fácil. É só você ralar uma ou duas sementinhas e acrescentar a receita. E para ilustrar isso, a gente agora vai fazer um biscoitinho e acrescentar as raspas do Kumaru. E para a gente agora vai fazer um biscoito. E para a gente agora vai fazer um biscoito. E para a gente agora vai fazer um biscoito.